Eu só posso falar de crime contra a licitação pública, contra os contratos com a administração pública, se a conduta for dolosa. Isso, gente, é fundamental, porque você tem que ter a intenção de praticar aquela irregularidade, ter a consciência, tem que saber que aquilo é errado, que você está fraudando, está tentando enganar, ludibriar o poder público, ter uma vantagem. E isso é importante, porque a gente parte muito de várias defesas demonstrando que o empresário não tinha conhecimento, às vezes, daquela irregularidade, ou representante da empresa. A gente tem situações amplas que vocês veem no dia a dia, de mudança da situação contratual, às vezes necessidade de uma prorrogação de um contrato, e isso não foi provocado pela empresa, contratante, de forma dolosa, não teve intenção de atrasar aquela obra. Foram tantas intempéries que ocorreram que foi necessário prorrogar o contrato. Obrigado. 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 Obrigado.